Amor de verdade é a cumplicidade diária, é despertar o melhor do outro. É o abraço em silêncio que acalenta qualquer dor. É o sorriso solto de quem confia sem ressalvas. Amor é simples, prático e leve. Amor é isso que vocês construíram juntos. O amor se resume em escolha. É escolher amar, respeitar e cuidar um do outro todos os dias. Mesmo sabendo dos defeitos, escolher estar junto. Amor é o amor para mim e a vida sempre será. Amor é o amor. E quando você fala, angels, se lembra. Todas palavras de todos os dias parecem se transformar em sonhos de amor. Amor é o café. Amor é o café. Amor é o café. Tchau. Tchau.